Este é um doutor petulante. E como sou? E este é o doutor arrogante. Quem? Eu? E este é o desafiante. Sou um brasileiro de São Paulo. Como milhões que aqui foram acolhidos. Juntos construímos esse grande Estado. Vivemos o momento da sua reconstrução. Esta é a sua vez. Eu serei a sua voz.